Fala, guerreiros! Olha só, nesse vídeo eu vou falar sobre três coisas que você tem que saber que são muito importantes pra você antes de realizar qualquer tipo de curso operacional. Aliás, eu queria muito saber dessas coisas da forma que eu sei hoje antes de ter realizado o curso de Guerra na Selva, né? Inclusive, vários amigos meus que começaram o curso comigo tiveram problemas durante o curso. Inclusive, alguns deles vieram a ser desligados, vieram a pedir desligamento por não saberem isso aqui que eu vou falar pra você. Então fica ligado, já destrói o like. Esse vídeo aqui é um vídeo muito importante pra você compartilhar com outras pessoas que vão fazer cursos operacionais no Exército, nas Forças Armadas, nas Polícias Militares também. Então, nesse vídeo aqui, aliás, eu tô começando a trazer esse tipo de conteúdo pra você e esse vídeo tá inaugurando esses conteúdos aí mais voltados pra arte operacional, tá bom? Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, já se inscreve também e vamos pra mais um vídeo bizurado. A primeira coisa que você tem que saber é com relação à sua preparação física. Como que você prepara o seu corpo fisicamente? Não adianta você se preparar somente numa academia ou você ser um atleta de um determinado esporte. Você tem que ter muito mais do que um condicionamento físico e esportivo pra fazer um curso operacional, principalmente um curso operacional longo, como o curso de Guerra na Selva, o curso de Comandos, um curso de Forças Especiais, um curso ali onde você vai passar um tempo muito grande fazendo atividades muito extenuantes. Então, não adianta você ser uma pessoa, por exemplo, que tem um ótimo desempenho na academia, que toma um monte de suplementos, que tem um corpo ali bem avantajado, com muita musculatura, porém, você não vai conseguir realizar atividades físicas ali mais extenuantes, mais duradouras, mais longas. Então, você tem que ter força, mas você tem que ter também resistência. Então, é importante que você faça um treinamento físico mais voltado pra parte atlética, né? Pra um esporte, por exemplo, que você gosta de fazer. Porém, é importante que você se prepare também pras exigências do seu curso. Então, se é um curso operacional onde você vai fazer muita marcha, é importantíssimo que você treine marcha, que é o que os americanos chamam de Rucking, né? Inclusive, começando a trazer conteúdo nesse sentido também. Então, é importante que você treine marcha pra que você possa ir progredindo ali na sua carga, na sua distância, pra que você vá preparando a sua mente pra esses períodos longos, onde você não vai ter ninguém pra estar junto com você ali. Você não vai ter uma música pra você escutar. É importante você fazer marcha sem ficar escutando música, né? Fazer marcha o mais parecido possível ali com o que você vai enfrentar no seu curso. Essas marchas são importantes também pra que você conheça o seu equipamento, veja se o seu suspensório, se o seu colete já tá te machucando, se a sua alça tá te machucando, se a tua barrigueira é boa ou não, se a tua mochila é interessante ou não, se você tá sabendo distribuir o peso de forma adequada na sua mochila. Então, é importantíssimo que você treine atividades que são parecidas com aquilo que você vai fazer no seu curso. Tem um curso onde você vai fazer atividades com corda, por exemplo. Então, você tem que treinar corda, subida na corda, se manter na corda, treinar a sua pegada, tá? Então, é importantíssimo que você faça atividades físicas que são parecidas com aquelas que você vai realizar no seu curso operacional. E já que a gente tá falando de equipamento, a segunda coisa que eu quero que você entenda é que você precisa conhecer muito bem o seu equipamento. Suponhamos que você tá fazendo uma marcha com um suspensório, e esse suspensório, ele tá te incomodando um pouquinho. Cara, se em 5, 10, 15 quilômetros ele tá te incomodando, imagina você passar 24 horas por dia com aquele equipamento. Então, aquele leve incômodo vai causar uma ferida, que vai causar um distúrbio ali no seu psicológico muito grande. Então, você precisa conhecer e adaptar o seu equipamento muito bem. Muitas vezes você não consegue ter contato com o equipamento que você vai usar durante o curso, tá? Então, no Exército é muito comum nós utilizarmos em cursos operacionais o nosso próprio equipamento, nosso próprio suspensório, nossos cantins, nosso couturno, logicamente, nossas meias, nosso short térmico, nossa mochila, nossa alça, nossa barrigueira. Então, de repente, se você é um policial, por exemplo, e você não tem como fazer isso, tente de alguma forma, não sei, ir lá no quartel, acautelando o material, tente de alguma forma ter contato com o material. Ou usando o seu próprio material, se isso for permitido. Porque isso, meu amigo, um pequeno desconforto vai te causar um grande problema em um curso operacional mais longo. Então, não ache que, ah, eu consigo sustentar, eu consigo usar qualquer contorno, eu consigo fazer um curso com qualquer meia. Não é assim que funciona, tá? Não existe rambo, não existe esse negócio de que, ah, eu consigo fazer uma marcha longa com bolha no meu pé. Cara, se o seu pé for pra vala, se você tiver ferida no seu pé, você pode ser o cara mais forte do mundo. Provavelmente, você vai baixar, você vai ter um problema muito grande durante o seu curso operacional. Então, a segunda dica importantíssima pra você, conheça muito bem o seu equipamento, todo o equipamento que você vai utilizar durante o curso. Isso é fundamental e pode aí causar a sua resistência ou o seu desligamento durante o seu curso. E a terceira dica diz respeito à sua família ou à sua vida fora do curso. Você precisa preparar a sua família, você precisa preparar a sua vida pro curso operacional, principalmente pra um curso mais longo. Então, eu lembro, né, eu já contei essa história, inclusive, pros meus alunos, de um cara que tava fazendo um curso de Guerra na Selva comigo, e ele pediu desligamento durante o Guerra na Selva porque a esposa dele tinha ficado sozinha, né, lá na cidade da Amazônia, onde ele tava servindo, ela não conhecia ninguém. A esposa dele tava sozinha lá. E em uma das liberações que a gente teve, ele ligou pra esposa dele. E, cara, a esposa dele falou pra ele que tava sem dinheiro pra fazer a feira, porque o cartão tinha sido bloqueado, né, porque, cara, ele não tinha feito uma preparação adequada com a família dele. De repente era o caso ele ter mandado a esposa dele de volta lá pra cidade dela, pra passar aquele período junto com a família dela. De repente era o caso ele ter deixado um dinheiro em espécie com ela. De repente era o caso ele, sei lá, ter criado uma rede de suporte ali pra esposa dele, pra que isso não afetasse ele durante o curso. Esse cara pediu desligamento, né, porque pra essas pequenas coisas, quando você tá numa situação normal, elas não te afetam muito. Agora, quando você tá a semana sem dormir direito, com fome, cansado, cara, você só quer isso aqui pra pedir desligamento. E aí esse cara pediu desligamento justamente por isso. Então, prepare a sua família, prepare os seus filhos, né, escolha o melhor momento da sua vida pra fazer um curso. Então, de repente, faça um curso mais cedo ali na sua carreira, tá, quando você não tem ainda filho, ou se de repente você tem filhos, mas crie uma forma da sua família não ficar desamparada enquanto você vai tá fora. Porque essa coisinha, ah, eu tô sabendo que o meu filho, ele tá passando por um problema na escola e eu não tô lá pra ajudar. Cara, essas pequenas coisas podem fazer você pedir desligamento, porque você vai tá com o seu psicológico extremamente abalado. Lembre-se disso. Não ache que durante o curso você vai tá com o seu psicológico da mesma forma que você tá aí agora. Não, você vai tá extremamente abalado. Você vai tá ali estressado, você vai ter pouco tempo pra falar com a sua família. Então, prepare a sua família. As três coisas que eu falei aqui pra você, né, prepare o seu corpo, prepare o seu equipamento e prepare a sua família pra que você possa ter o ambiente, o melhor ambiente possível ali pra você realizar um curso operacional e obter sucesso, garantir aí o seu breve. Agora, fala pra mim, esse tipo de conteúdo aqui te interessa, tá? Deixa aqui nos comentários, espero que você tenha gostado, tá? Eu vou procurar trazer mais conteúdos assim até pra gente poder ajudar pessoas que vão fazer cursos operacionais. No Brasil, infelizmente, a gente não tem essa cultura de compartilhar tanto conhecimento, né? Nos Estados Unidos, cara, o que mais tem é forças especiais, né? O cara compartilhando conhecimento no YouTube, de operação, um contribuindo com o outro. No Brasil, a gente não tem, infelizmente, muito disso. Quem sabe esse conteúdo aqui também inspire outras pessoas a ficarem dispostas a produzir conteúdo, a compartilhar. Inclusive, eu abro aqui o canal pra você, se você é um cara que já fez um curso operacional, se você quer trazer algum tipo de conteúdo aqui, cara, as portas estão abertas, manda uma mensagem pra mim lá no meu Instagram, manda um e-mail pra mim, tá? ThiagoHenrique, arroba EliteBio.com.br Manda um e-mail pra mim e a gente traz teu conteúdo pra cá, cara, porque a ideia aqui é trazer mais informações sobre o curso operacionais, porque isso, com certeza, vai ajudar alguém, tá bom? Então, espero que você tenha gostado, fica com Deus, fé na missão e até a próxima. Tchau, tchau. 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 Legenda por Sônia Ruberti